Bom dia galera, vai começar a cerimônia de abertura aqui, uma das mais iradas que tem. Irado, tem dança, tem música, tem tudo, vamos dar uma olhada, bem irado. Música Tu viu aquele vídeo que bombou na mídia social, tinha muito comentário da galera falando sobre o limão Como é que cicatrizou rápido, como é que foi tua reação de ver aquela galera todo mundo preocupado ali? Ah cara, de uma certa forma é acolhedor assim né, todo mundo tá preocupado, todo mundo perguntando, querendo saber que era melhor pra mim Mas é normal né, a galera muitas vezes não sabe, a gente já tá nessa aí já faz alguns anos, usando essa medicina pra curar aí Mas faz parte, foi legal saber que tava todo mundo preocupado, querendo ajudar de alguma forma Zero bala já hein Outra pra outra Eu vou pegar um jacaré, vou filmar selfie nós Eu vou pegar um jacaré 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 Uma Fire детей É um jacaré Transcrição e Legendas Pedro Negri A galera surfando aqui, o dia tá pequeno. Diversão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ainda bem que o dia é pequeno. Mesmo assim dá medo. Olha aí, bom dia. Olha aí. Tchau, tchau. Tive a sorte aqui do George Smith me dar uma carolinha pro ponte. Vai ser a remada de 40 minutos. Deu pra filmar a galera ali e já deu uma cicatrizinha aqui de leve. E fiz em... encostou, cortou. Mas foi a... bora. Fala aí, dia. Leideia o que? Altinha sempre? Ah, altinha. Não é, altinha. A gente tá tentando fazer um fute aí rolar, mas a galera tá meio preguiçosa. Tá chovendo, né? Tá faltando a bola. Ah, é. A bola desapareceu. A gente tá desconfiando que foi o xalão que escondeu pra galera não me lembrar. É o que dizer. O xalão escondeu. O Panda, que é o zagueiro oficial, falou que vai dar só carrinho. Aqui deve fazer um tompinho aqui, ó. É aí que vai rolar. É aí mesmo que vai rolar. Só que eu fiquei pensando, eu acho que o gol vai ter que ser um aqui, um lá. Porque aí bate na rede aqui. O da show, legal. E lá vai voar. Ah, mas é melhor do que ir pro lado, mas foi do lado. Ah, é verdade. É a bola. Gente, assim é mais comprido. Mas aí chutou no gol, vai pra cada lado. Tem que ser mais, tem que ser de 20 pouca gente, né, senão é muito boa só. Cara, fechou 11 pra cada lado. Ai, 11 pra cada lado. Dá pra jogar artilheiro, né? Como é que é? Artilheiro, que é muito pra cada lado. Olha ali, ó. A linha do meio. Artilheiro irado. Panda topando, caindo ali dentro, hein? Secando o rio. Olha o Tominhas topando e se afogando ali dentro. Deixa eu tratar com o Tominhas lá. O que é isso que a gente... Vai fazer o merdoso, pô. Tá bom. Vai lá. Segui pra tela. Aqui, ó. Aqui tá... Aqui tá bom. Aqui. Tchau, tchau. Eu tenho uma dupla de 2, 3, 2 e 1 e meio, eu entro mais 0, você era vanta, mas nem passava, a galera nem via, mofo. Pensando o que, mofo, que é artilheiro, é pé de artilheiro, é pontinho, querido, querido. Tchau, gente. Uma das paradas mais iradas do Tai Chi é o pôr do sol. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada.